É o Vivo! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! É o Vivo! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Balança, a festa, é alegria! É o Vivo! Gelo com um lado, gelo com o outro! É o Vivo! Gelo com um lado, gelo com o outro! Gelo com um lado, gelo com o outro! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! É agora, vamo nessa! Abaixando, abaixando, abaixando! Vivo! Bimbo, bimbo! Bimbo, bimbo! Dança! Balança! A festa! É o Vivo! Dança! Balança! A festa! É a alegria! É o Vivo! Bimbo, bimbo! Bimbo, bimbo! Bimbo, bimbo! Obrigado.